A pergunta de hoje é a seguinte, pergunta bastante legal aqui, que muita gente tem dúvida. Como se forma a espuma na cerveja? Como se forma aquela deliciosa espuma cremosa na cerveja? Bom, isso é uma resposta também simples de responder, a espuma, ou o CO2, ou o gás carbônico, assim dizendo, certo? No nosso caso, de cerveja artesanal feita em casa, é simples, a espuma, quem forma a espuma na cerveja é a levedura, certo? Tem toda a fase de fermentação, onde a levedura consome todos os açúcares, ali ela já gera muito CO2, mas como ali nós temos a válvula de escape do airlock, lógico, ele vai saindo, certo? Quando chega no final da fermentação, nós não temos mais CO2, né? Que é a espuma. Aí o que acontece? Nós temos que promover o que nós chamamos de um pequeno lanche para a levedura que ainda está lá dentro do balde fermentador. Justamente para que essa levedura forme novamente o CO2. Então, se adiciona um pouco de açúcar, certo? Lá no final, quando você vai engarrafar, 6 gramas por litro de cerveja, né? Aí você faz lá uma solução de açúcar com água, né? Esquenta, ferve um pouquinho e depois você adiciona na cerveja, correto? E aí o que ocorre? Você vai esperar 10 dias justamente para que a levedura que está dentro do balde fermentador ainda, ou do balde maturador, ela consuma aquele açúcar que a gente adicionou lá no final e gere a espuma, né? Que é o CO2. É dessa forma que se gera a espuma da cerveja artesanal, né? Temos as comerciais aí que tem uma outra forma, né? Como é que é o CO2 forçado, né? Que se injeta diretamente no líquido, certo? Mas a forma mais natural é a melhor que tem, que é essa que a gente dá lá o açúcar para a levedura no final da maturação, antes de você engarrafar. E a levedura vai levar 10 dias na garrafa. É uma nova refermentação, digamos assim, na garrafa, correto? E vai gerar ali o CO2, que é aquela espuma cremosa tão cobiçada, né? Que a maioria das pessoas gostam na cerveja. Então é assim que se forma a espuma na cerveja artesanal feita em casa. É uma forma mais natural que existe, né? Certo? Para se formar a espuma. E a nossa cerveja feita em casa, ela é muito natural. Por isso que ela é a melhor cerveja do mundo. Daí mais uma resposta para vocês. Adeus. 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 Obrigado.